Fala Tio Chico, beleza? Oi Kaique. Meu nome é Kaique, sou aqui da cidade de Itanhaém, litoral de São Paulo. E a minha pergunta, Tio Chico, é a seguinte. Eu sou motoboy, trabalho atualmente com uma CG160 Fan, né? E depois de dois acidentes bestas, duas quedas, né? Não foi nem acidente, duas quedas bestas aí, onde em dias de chuva, acabando aí freando com o freio da frente, né? A roda travou e eu acabei caindo duas vezes, da mesma forma, nada sério. Porém, esses dois acontecidos acabaram aí acendendo um alerta, né? E por conta disso, Tio Chico, eu quero trocar de moto. Vendo seus vídeos, vendo aí bastante conteúdo aí na internet, estou optando pela Crosser 150, né? Justamente aí pelo fato aí do freio ABS na roda dianteira. E também pelo fato aí do meu tamanho, né? Eu tenho 1,85m, 1,86m mais ou menos. Então, também ajudaria aí no conforto. E a minha pergunta é a seguinte. Você aconselha, né? Eu pegar aí uma 2022 ou até 2023 rodada, né? Usada aí com uma quilometragem não tão alta, eu acredito aí entre 8.000 e 10.000 km rodados, né? Ou pegar uma moto zera. Porque o grande problema, né? Na minha visão, é o quê? A desvalorização, né? Assim que você pega o bem da concessionária, ele já tem uma grande pancada ali pra baixo no valor do veículo, né? E pelo fato de eu ser motoboy, eu rodo muito. Eu rodo aí em cerca de 5.000 km por mês. Então, eu pegando uma moto aí com 10.000, né? Seria equivalente aí a dois meses de uso da moto. Então, não faria tanta diferença pra mim pegar ela zera. Porque em dois meses, já estaria com os 10.000, né? Rodado eu pegando uma moto até essa quilometragem. Porém, eu iria conseguir pegar com um valor mais baixo, né? E não perderia aí esse valor aí, né? Na desvalorização, assim que tiro o veículo da concessionária. Então, essa é a minha dúvida. Tirei a sua opinião aí e ver o que você acha. Faz sentido, Kaique. Gostei da sua... Eu já ia dar uma lapada em você, dizendo que você não deveria se preocupar com a desvalorização. Mas, você fez aí... Essa sua argumentação final desconstruiu a minha contra-argumentação. Porque você trabalha com a moto. Então, você conseguiria uma moto, em tese, tá? Uma moto com 10.000 km rodados. Que você diz que roda isso aí em, sei lá, dois meses, três meses. Em um valor muito abaixo. E é sua ferramenta de trabalho. Nesse caso, Kaique, eu tô contigo, tá? Agora, tem algumas questões que você precisa ficar muito atento. Essa moto de 10.000 km, ela... Tem que ver a conservação dela, né? Porque 10.000 km, ela pode estar toda arregaçada também, por incrível que pareça. Tem que tomar muito cuidado. Avaliar com o mecânico antes de comprar. Leve, faça isso. Porque não adianta nada você comprar uma moto que depois você tenha mais dor de cabeça e gastos. Porque aí não vai valer a pena, cara. Você precisa ter essa certeza de que essa moto que você vai comprar, ela vai lhe trazer lucratividade. Você vai ter uma... Vai manter essa moto como se fosse uma moto zero. Porque em tese, gente, uma moto com 10.000 km é uma moto nova ainda. É uma moto que não vai dar dor de cabeça. Ainda mais sendo uma moto japonesa. Nesse padrão que você tá falando aí, moto Yamaha. 10.000 km ainda tá novinha. Mas depende de como foi usada. Depende de quais os óleos foram utilizados. O tipo de óleo que foi usado. A marca. Um óleo de alta qualidade. E como foi usada. Porque você pode achar uma moto que tá toda desgraçada com 10.000 km. E é sério, tá, gente? É sério. Então avalie com o seu mecânico. Se você encontrar uma unidade 10.000 km nessa pegada que você tá falando, eu super apoio. Acho que você tá sendo extremamente... E é sério, gente. Pra o caso do Kaique, é um caso específico. Porque ele trabalha. É diferente de você que se desloca pro trabalho. Ele usa a moto como ferramenta. Então, nessa... É uma exceção mesmo. Primeira vez que isso ocorre aqui no canal. E que eu estou realmente recomendando um pensamento... Uma moto com esse pensamento de desvalorização. Porque é uma ferramenta de trabalho. Então esse raciocínio do Kaique ele é muito pertinente. Bom, eu vou comprar uma moto... Vamos dar um exemplo, tá? Um exemplo real. Eu vou comprar uma Crosser 0km que custa 23, 24 mil reais. É isso aí, tá, gente? É essa pegada aí. Crosser 150. E se eu pegar uma Crosser com 10.000 km rodados, eu vou pegar ela por 20. Talvez até menos. Vale a pena. Ele está economizando 4 mil reais. 4 mil reais de economia, cara, é muito dinheiro pra um cara que está usando como ferramenta. É muita grana. É uma manutenção em um ano inteiro. Talvez até mais. Então, dependendo de como ele faz, onde faz, depende muito, tá, gente? Mas é uma manutenção... É um baita dinheiro. 4 mil, talvez até mais, 5 mil reais de economia pra um trabalhador das duas rodas, quem tem a moto como ferramenta, isso faz a diferença. Então, Kaique, tô contigo, mas muita atenção e muito critério na hora de comprar essa moto. Seu raciocínio tá totalmente correto. E, repito, isso serve pra quem trabalha, não pra você que tá aí se deslocando, que não vai rodar 10 mil quilômetros em dois meses, galera. Não é isso. E só mais um reforço desse pensamento é que, em média, o brasileiro roda 10 mil quilômetros em um ano. 12 meses. E um trabalhador das duas rodas, depende da situação, pode rodar isso em quatro meses. Dois eu acho muito, tá? Não sei. Mas pode ser. Pode ser que ele rode em dois meses, 10 mil quilômetros. Então, cada economia dessa pra um cara que trabalha a ferramenta faz a diferença. Então, tô contigo, Kaique. Só peço que você seja criterioso na hora da compra e da escolha da unidade. E é legal, viu? É legal receber esse comentário porque vocês veem, né, que a verdade não é absoluta. Até mesmo o que eu acredito, né? Você vê que a gente às vezes vem pra cá e recebe uma pergunta dessa com a coerência dessa do trabalhador e desconstrói a minha verdade. Tá vendo como é importante eu estar aqui em contato com vocês constante. Eu tô aprendendo com vocês. e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.